Alô galera que curta o rasqueado Vamos nós aí com o Clamado e Teclados ao vivo pra vocês aí Quer ver todo mundo curtir e dançar com o Clamado e Teclados Mais ou menos assim ó Se parece moçada O que tem a rosa, tom de folhada Foi o seremo da madrugada O que tem a rosa, tom de folhada Foi o seremo da madrugada Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Cinco arrojas que hábamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gostaria tanto De te amar mais uma vez Senti a felicidade Esquecer o que você me fez Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Meus versos te esperam Pra te abraçar Sem você minha vida é tão triste Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Meus braços te esperam Pra te abraçar Não quero ficar iludido Se já estou perdido de emoção Sou com resto de esperança Só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Meus versos te esperam Pra te abraçar Sem você minha vida é tão triste Meu caminho incerto Meu caminho incerto Não existe Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Pra não mais chorar Meus versos te esperam Pra te abraçar Pra te abraçar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mamãe, estou voltando pra casa Eu quero ir morar com a senhora Perdi a minha mulher, mamãe A senhora perdeu sua nora Mamãe, estou voltando pra casa Eu quero ir morar com a senhora Levei um baita tigre, mamãe A senhora perdeu sua nora Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teus carinhos Estou chegando de irmãozinho Feito um passarinho no meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teus carinhos Estou chegando de irmãozinho Feito um passarinho no meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Mamãe, eu estou magoado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Mamãe, eu estou magoado Chorando minha grande dor Ela me fez crueldade, mamãe Perdi o meu ninho de amor Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teus carinhos Estou chegando de irmãozinho Feito um passarinho no meu velho ninho Me dá seu ombro pra chorar, mamãe Preciso do teus carinhos Estou chegando de irmãozinho Feito um passarinho no meu velho ninho Oi! Música E vamos lá moçada, pra matar a saudade aí Rasqueado do bom aí, vamos lá moçadazinho, ó Ô trimbão Não, não Não diga nunca que não gosta mais de mim Não, não Não me olhando, eu te amo mesmo assim Por que você mudou, durante o nosso amor, você foi tão amorosa Você, já percebeu, que gosto do lado seu, e conheço essa manhosa Não vai embora, fique aqui mais um pouquinho Me dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa Morena, não sei, tô convencida, docinha na minha vida, minha garota Minha garota maior Minha garota maior Eu te amo mesmo assim Porque você mudou, durante o nosso amor, você foi tão amorosa Você, já percebeu, que gosto do lado seu, e conheço essa manhosa Não vai embora, fique aqui mais um pouquinho Me dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa Morena, não sei, tô convencida Por que você, já percebeu, que gosto do lado seu, e conheço essa manhosa Não vai embora, fique aqui mais um pouquinho Me dedique seus carinhos, deixa de ser caprichosa Morena, não sei, tô convencida Por que você, já percebeu, que gosto do lado seu, e conheço essa manhosa Vamos lá, moçada Aquilo vai ser canalzinho, simbora E vai, vai, vai Eu saí de manhã A esperança de te encontrar Procurei por toda a cidade Um vizinho pra te avistar É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quem Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você O amor é tudo na vida O dinheiro, o dinheiro ajuda tão bem Eu não posso viver tão distante É por isso que eu sofro, mas eu sei por quem É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quem Eu sofro, mas eu sei por quem Porque o homem que é o homem não chora É por isso que eu sofro, mas eu sei por quem É por isso que eu quero dizer É por isso que eu vivo sofrendo Se eu sofro, mas eu sei por quem Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você Tem saúde, tem dinheiro E agora me falta você 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 E vamos nós aí de cura apaixonada pra vocês aí É Cleo Márcio Teclados ao vivo assim Me tira do boteco, benzinho Como é que acostuma Acordar sem seus beijos Sem os seus abraços Como é que acostuma Chorar todo dia E dormir nevado E é isso que faço Vá Parece que senti prazer em me ver sofrer Pensando em você, por favor Vá Se não a cachaça me mata Se não a cachaça me mata Me tira Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando... Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Tá sobrando cachaça E faltando carinho Como é que acostuma Acordar sem seus beijos Sem os seus abraços Como é que acostuma Como é que acostuma Acordar todo dia E dormir nevaço Se é isso que faço Vá Parece que senti prazer em me ver sofrer Pensando em você, por favor Vá Se não a cachaça me mata Se não a cachaça me mata Vai Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando... Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Tá sobrando cachaça E faltando carinho Me tira do boteco Me tira do boteco Me tira do boteco Vá Parece que senti prazer em me ver sofrer Pensando em você, por favor Vá Se não a cachaça me mata Se não a cachaça me mata Vai Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando... Me tira do boteco Benzinho Seu bebê tá virando bebim Seu bebê tá virando bebim Tá sobrando cachaça E faltando carinho Me tira do boteco Benzinho Como é que você foi embora? Sem dizer pelo menos Adeus Adeus E fez sofrer tanto assim Um coração Apaixonado por você Como é que você Depois liga Pra dizer que está Arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Coração Existe outro em seu lugar Existe outro em seu lugar Tanto amor E que nunca deixou frio Toma conta de mim Como é que você foi embora? Sem dizer pelo menos Adeus 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 E fez sofrer tanto assim Um coração Apaixonado por você Como é que você Depois liga Pra dizer que está Arrependida Que foi embora E foi embora Mas que vai voltar Meu coração Já tem outro em seu lugar Ah, 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 ah Meu coração Que não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria seu Você se foi Sem saber se estava frio Eu achei Eu achei Cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixou frio Toma conta de mim E que nunca deixou Eu achei Vou fazer você dançar Sem cansar A terra e ar do sol Eu quero fazer amor No seu calor No meu lençol Vou fazer você dançar Sem cansar A terra e ar do sol Eu quero fazer amor No meu calor No meu lençol Me enroscar nessa cintura Que me leva à loucura Requebrar, requebrar Requebrar, requebrar E vai soltando seus cabelos Vai tirando meu sossego Eu tô pra lá de baguidar Mulher, você é demais E por você me apaixonei Boa beleza, me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Boa beleza, me encantou Chonei, chonei, chonei Música Música E por você me apaixonei Enroscar nessa cintura Enroscar nessa cintura E me leva à loucura Requebrar, requebrar Requebrar, requebrar Requebrar, requebrar E vai soltando seus cabelos Vai tirando meu sossego Eu tô pra lá de baguidar Mulher, você é demais Mulher, você é demais E por você me apaixonei Tua beleza, me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Tua beleza, me encantou Chonei, chonei, chonei Música Me roscar nessa cintura E me leva à loucura Requebrar, requebrar Requebrar, requebrar E vai soltando seus cabelos Vai tirando meu sossego Eu tô pra lá de baguidar Eu vou chamar assim Mulher, você é demais E por você me apaixonei Tua beleza, me encantou Chonei, chonei, chonei Mulher, você é demais E por você me apaixonei Tua beleza, me encantou Chonei, chonei, chonei Música 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 Abre uma leve nos paixões Música 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 O teu cavalo Música 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 A voz do anjo Sussurrou no meu sussurrou no meu sussurro no meu ouvido Música 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 Música